Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para rezarmos o nosso rosário, em reparação do coração imaculado de Maria, reparar o coração da mãe e também reparar o coração do filho. Demos início ao nosso rosário cantando. Bendizemos o teu nome, Mãe do Seu Virgem Maria, bendizemos a porfia, o teu Filho salvado. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Rezemos este rosário contemplando os mistérios gozosos. Rezemos pela convenção dos pecadores, pela paz no mundo, como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos, pelo Papa Francisco, pelas intenções recomendadas a este santuário e pelas intenções que cada um de nós traz no seu coração. Primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem. O nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe, Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Deus também nos enche de graça, nos envolve com o seu grande amor. Procuremos corresponder a este dom, amando-o de todo o coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos cai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas me livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, abai-nos do nosso Senhor, e aboi-nos do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, e aboi-nos do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, aboi-nos do nosso Senhor, e aboi-nos do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, amém. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e se come a resto mais que o céu. Desde toda a eternidade, sois a leita do Senhor. Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. E saudou Isabel. Somos convidados a sair do comodismo e a pormos a caminho para nos encontrarmos com quem vive triste e na solidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Rogai por nós que recorremos a vós Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem És a estrela da manhã Que anuncia o tempo novo Mãe de Deus, amém Mãe de Deus, de Mãe dos homens Ouve a prece do teu povo Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Terceiro mistério O nascimento de Jesus no preservo de Belém Entretanto, os pastores chegaram apressados a Belém E aí encontraram Maria José e o menino Deitado numa manja doira Deus, chama-nos a correr com alegria ao encontro de Jesus Podemos buscá-lo hoje na Eucaristia Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos cai hoje Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça 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 Que esplendesse onde a tua sombra passa. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe. Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Cristo continua a ser sinal de contradição para muitos. Por isso, não temamos as perseguições dos que o rejeitam. Pai nosso que estás com os céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra da comunidade do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Santa Maria, sua mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, sua mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sua mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, sua mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, sua mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, que maior e no Senhor... Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo. Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Também nós tenhamos a ousadia de ficar com Deus e de fazer a sua vontade, mesmo que sejamos incompreendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ô meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três Avemarias, continuando a implorar a paz para o mundo e paz nas famílias. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora, Rainha da Paz, avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora, Rainha da Paz, avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós brandamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vado de lágrimas. E a vós, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, vou ver. E depois destes externos, mostrai a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce bevizem Maria. Para que sejamos dignas das promessas de Cristo. O povo de Deus te aclama, Nossa Senhora da Paz. O mundo chama por ti, és Mãe de Deus, Nossa Mãe. Ave, ave, Nossa Senhora da Paz. Ave, ave, Nossa Senhora da Paz. Bendigamos o Senhor, graças a Deus. Amém.